Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trouxe o HW21 para mostrar como comprar mostradores como esse no aplicativo dele, que é o AirFit Pro. Vou mostrar aqui o passo a passo para vocês. Primeiro vocês vão ter que, ele tem que estar configurado já, o meu já está configurado no aplicativo, já tem vídeo mostrando como configurar. Você tem que ter uma conta no Paypal, tá? Que é esse aplicativo aqui, que você cadastra o seu cartão de crédito nele. Esse aplicativo aqui, Paypal, tá? Aí vamos abrir agora o aplicativo do relógio. Essa aqui eu comprei, depois que você faz o pagamento, ela fica disponível para você instalar e ela sempre vai ficar disponível porque você já pagou por ela, então ela vai ficar no aplicativo, tá gente? Não perde, você vai pagar e vai continuar utilizando ela, você não perde, certo? Então eu baixei essa aqui do Rolex, agora vamos encontrar outra bem legal para instalar aqui, para fazer o passo a passo para vocês verem. Tem muitas gratuitas que são lindas, olha gente, muita, mas sempre tem aquela bonita que é paga e a gente tem vontade de comprar, mas não sabe como, como comprar, como fazer essa compra e se ela vai ficar disponível depois, né? E ela fica assim, tá? Vou ver aqui, gente, eu vou pegar essa outra aqui do Rolex. Ou eu pego essa aqui desse astronauta, todas custam dólar, tá gente? Vou pegar essa de 60 centavos, tá? Essa aqui é bem bonita, você clica nela, aí vai clicar aqui, aí você vai abrir a sua conta do PayPal, tá? Você vai fazer o login que vai pedir aqui, a minha eu já fiz o login, tá? Aí você vai pedir o cartão preferencial, eu coloquei aqui, vai continuar. Essa mensagem aqui vai aparecer no meu cartão, a mensagem no meu cartão que foi comprado e no PayPal também, ó, compra com sucesso. Aí é só voltar no aplicativo do relógio e baixar, bem simples. Primeiro baixa, a minha internet caiu, só um minuto. Vou aqui a minha internet, aí você clica em baixar. Vou ver aqui se o aplicativo ainda tá conectado, peraí. Tá conectado, vamos voltar aqui. Esse mostrador aqui do Rolex é lindo. Tá reconectando aqui, já já eu volto. Tá lando, pessoal? Quase terminando. Eu só fiz a compra dessas duas pra mostrar pra vocês que... Quem tiver interesse em comprar, que dá certo, tá, gente? Pronto, gente, instalada a WatchFace. E eu vou mostrar pra vocês como fica aqui na parte do aplicativo. Fica aqui essa parte meu, que são mostradores do relógio comprado. Eu comprei essas duas. E sempre que você logar na sua conta, vai ficar aqui pra você mudar, certo? Então, se gostou desse vídeo, deixa o like pra mim, se inscreve no canal, compartilhe. E até o próximo vídeo. Beijão!